Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês, trazendo um vídeo hoje para o pessoal do Bolsa Família, um comunicado. São duas notícias, uma boa e uma ruim, um vídeo polêmico, mas muito interessante para você que está recebendo o Bolsa Família Auxílio Emergencial. Antes disso, se você é novo aqui, eu quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e INSS passo a passo, o maior canal sobre INSS benefícios do governo do Brasil. PISPASEP, FGTS, Seguro Desemprego, Bolsa Família, Reforma da Previdência, Pente Fino do INSS, Auxílio Emergencial, tudo você tem aqui passo a passo. Saiu algum direito para você, a gente já posta aqui só como você requereu passo a passo. Além do mais, é o único canal que responde aos comentários, tira suas dúvidas, mas para isso a gente prioriza quem é inscrito. Então se você não é inscrito, tem alguma dúvida, se inscreva aí agora, faça sua pergunta que a gente vai te ajudar, certo? Fez aí sua inscrição, vamos ao que interessa. Auxílio Emergencial, comunicado, Bolsa Família, duas notícias, uma boa e uma ruim. Vamos lá então, primeiro a boa, né pessoal? Como todos sabem, o governo cedeu e resolveu prorrogar o auxílio emergencial em quatro novas parcelas referente a dois meses. Na prática, o governo vai manter o pagamento do auxílio emergencial em julho e agosto, mas decidiu dividir esse valor em quatro parcelas. Você sabe, que acompanha aqui o nosso canal, sabe que o valor tem que ser de R$ 600, a gente já mostrou a lei aqui para vocês. Então o governo vai pagar desta forma aqui, de qualquer maneira tem que ser R$ 600 dentro do mês. Então na prática não muda muito. Serão pagas quatro parcelas em dois meses que somarão R$ 600, totalizando R$ 1.200 ou até R$ 1.800, a depender do caso da família, se tiver mãe solteira chefe de família. O pagamento será feito da seguinte maneira, segundo o ministro, R$ 500 no início de julho, R$ 100 no fim de julho, R$ 300 no início de agosto e R$ 300 no fim de agosto. E você deve estar se perguntando, e aí Fernando, e qual a boa notícia disso? Vamos à boa notícia agora. Bolsa Família é prioridade. Pedro Guimarães, o presidente da Caixa, disse que apesar dessas discussões de parcelamento, é provável que não haja nenhuma mudança no pagamento do Bolsa Família. O parcelamento das próximas parcelas deve valer, portanto, só para os demais trabalhadores informais. Afinal, os beneficiários do Bolsa Família têm recebido R$ 600 no dia tradicional do pagamento do Bolsa. Então como é que fica? Final do NIS 1, dia 20 de julho já vai ter os R$ 600, R$ 1.200 ou R$ 1.800 na mão. Final do NIS 2, dia 21 de julho, final do NIS 3, 22 de julho, final do NIS 4, 23 de julho, final do NIS 5, 24 de julho, final do NIS 6, 27 de julho, final do NIS 7, 28 de julho, final do NIS 8, 29 de julho, final do NIS 9, 30 de julho e final do NIS 0 por fim aqui, 31 de julho. Agosto será a mesma coisa começando dia 18 e terminando dia 31 de agosto. Então essa é a boa notícia, não vai ter parcelamento, você que é do Bolsa Família vai receber conforme os outros meses, Paulo Guedes já havia dito que o Bolsa Família é prioridade, por isso recebe primeiro e isso continuou. E agora a má notícia, muito relativa pessoal, eu quero que vocês discutam aqui no comentário sobre o que a gente vai trazer aqui. Muita gente perguntando sobre o Renda Brasil e tudo que a gente fez de pesquisa, todo mundo só fala que o valor vai ser até 300 reais, todo mundo empolgado com isso. E a gente fez uma pesquisa mais a fundo. Então a má notícia que a gente vem trazer é o seguinte, despedida do Bolsa Família e assim do auxílio emergencial também. Por que? Paulo Guedes comunicou durante a cerimônia de prorrogação do auxílio emergencial que julho e agosto serão os últimos meses do Bolsa Família. É um programa de 20 anos aí que está chegando ao fim. Então se tudo correr conforme o governo espera, em setembro já terá início o Renda Brasil. E aí o que a gente soube? Como eu disse antes, tudo que se fala é que vai ser 300 reais, 250, 300 reais vai pagar mais. Mas veja só pessoal, há critérios. E quando se diz até 300 reais, pode ser de 1 real até 300. Não se sabe o valor ainda, ele pode chegar até 300. E quais os requisitos? O que a gente conseguiu apurar é o seguinte, a reformulação do Bolsa Família, que passará a se chamar Renda Brasil, vai prever uma porta de saída do programa assistencial. Isso quer dizer o que? Você não vai ficar recebendo o resto da vida. Ele vai ter um critério para você iniciar e terminar. O novo benefício formulado pelo governo será acoplado ao programa de emprego desonerado em elaboração no Ministério da Economia. O que seria emprego desonerado? Emprego sem encargos para o empregador. Sai mais barato sua contratação, você tem menos direitos e aí você tem prioridade na contratação, porque é vantagem para o empregador já semelhante à carteira verde e amarela. Pela proposta, haverá uma rampa de acesso, foi o termo utilizado, do Renda Brasil até o mercado formal de trabalho. Ou seja, você ingressa no Renda Brasil e desemboca no mercado de trabalho. Beneficiários da assistência estarão automaticamente habilitados a entrar no programa de emprego, informaram a reportagem fontes que participaram das discussões do governo. No plano da equipe econômica, o Renda Brasil será mais robusto do que o Bolsa Família. A ampliação do número de beneficiários ou do valor do benefício, no entanto, vai depender da disposição do Congresso em revisar ou extinguir programas sociais existentes hoje e considerados ineficientes. Ou seja, então, vai sair de algum lugar, de algum direito também. Não é que o valor vai ser maior se for no caso. Entre os alvos do ministro Paulo Guedes estão o abono salarial, que por exemplo está sendo pago agora, que é o PIS, sairia fora. O seguro defeso pago a pescadores. O programa farmácia popular. E desonerações da cesta básica são alguns exemplos. Segundo participantes da elaboração, quanto maior for a economia com a revisão dessas ações, maior será o valor do Renda Brasil. Então, veja só que depende aqui de muita coisa, inclusive vai passar ainda pelo Congresso. A revisão dos programas sociais e a criação de um novo sistema de emprego vão depender de análise e aprovação do Congresso, como eu falei antes. Sob avaliação de que o Bolsa Família não estimula o fluxo de saída dos beneficiários para o mercado de trabalho, o governo quer associar o Renda Brasil ao programa que será anunciado para estimular a retomada de contratações após a pandemia do coronavírus. Para incentivar a admissão de pessoas de baixa renda e com pouca qualificação, o custo do trabalhador será mais baixo com encargos reduzidos, assim como para o empregador. Segundo fontes que acompanham a formulação, o beneficiário que conseguir uma vaga de emprego desse tipo poderá continuar vinculado ao Renda Brasil, mesmo que seja com benefício de menor valor. Como eu disse a vocês, o que está sendo especulado é de até R$ 300,00. Até R$ 300,00 começa com R$ 1,00. Então, pode variar muito, a gente não tem como se empolgar ainda. A percepção de ministros é que hoje as pessoas têm receio de sair do Bolsa Família para o emprego formal e depois não conseguir voltar à assistência em caso de demissão. Então, eles entendem que a pessoa ou procura a informalidade ou nem procura o emprego por conta de não perder o Bolsa Família. O programa ainda deve prever um sistema progressivo com etapas entre benefício social e o ingresso definitivo no mercado de trabalho. O custo ao empregador subirá gradualmente a cada nova fase de acordo com o aprendizado e a evolução do trabalhador. Em reuniões internas, o modelo é comparado à entrada de estudantes de graduação no mercado de trabalho. Nesses casos, a pessoa é contratada para um estágio. Para o empregador, há estímulo à contratação, já que o custo é baixo. Para o estudante, é uma oportunidade de aprendizado, depois que ele pode seguir para um posto de trainee e, por fim, chegar a uma vaga de emprego. A ideia do governo é replicar essa lógica para um novo programa. A pessoa pode deixar a informalidade e ingressar no mercado formal em uma vaga com salário mais baixo em cargos reduzidos. Após ganhar experiência, ela pode avançar para patamares mais elevados e remuneração mais alta em outro nível de regime. Então, pessoal, eu tratei aqui. A boa notícia foi no sentido de o Bolsa Família ser prioridade no pagamento. Então, não vai ter problema nenhum, não vai ter atraso, mas são os últimos dois meses. E o Renda Brasil é uma incógnita. Muita gente está comentando, está empolgada, que o valor vai ser de R$300. Não é isso. Percebam nas matérias. Até R$300, entre, né? Ou até R$250, algumas falam também. E vai ter todos esses requisitos que estão sendo elaborados, que a gente conseguiu apurar para vocês. O ingresso no mercado de trabalho com poucos direitos. Mas, enfim, a gente torce para que tudo dê certo. A gente considerou aqui, colocou como uma boa e uma má notícia, por conta da incógnita, né? Que a gente não sabe exatamente como é que vai ser. Em princípio, assusta, porque são vários requisitos e uma mudança muito drástica em um momento de pandemia. Então, peço que vocês compartilhem esse vídeo com todo mundo. Muita gente está perguntando sobre o Renda Brasil. Foi o que a gente conseguiu apurar para vocês. Assim que tivermos mais notícias, a gente vai trazer específico aqui, tirando todas as suas dúvidas. E com relação a esse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, se inscreva e faça a sua pergunta, que a gente vai responder para você, certo? Um forte abraço. Se gostou, deixa um joinha. E até o próximo vídeo.